Mania de Querer Às vezes de falar, mania de não deitar Sem antes ler o jornal De só entrar no chuveiro Cantando a mesma canção De só pedir o cinzeiro Depois da cinza no chão Eu tenho várias manias Delas não faço segredo Quem pode ver tinta fresca Sem logo passar o dedo De contar sempre aumentado Tudo que disse ou que fez De guardar fósforo usado Dentro da caixa outra vez Mania é coisa que a gente Tem mas não sabe porquê Dentre as manias que eu tenho Uma é gostar de você De contar sempre aumentado Tudo que disse ou que fez De guardar fósforo usado De guardar fósforo usado Dentro da caixa outra vez Mania é coisa que a gente tem Mas não sabe porquê Dentre as manias que eu tenho Uma é gostar de você E de storage Mas não sabe porquê Eu acho que a gente tem Mais me dá O que é a gente tem De aula de segunda